Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero falar pra você de uma impressora que eu gostei demais. A qualidade dela é incrível. É o modelo multifuncional da Canon TANK de tinta MAX G3111 Wi-Fi. O modelo dela é o 2315C021AA. Você encontra essa impressora sendo vendida no mercado aí fora na faixa de R$ 900 mil, mas eu encontrei uma oferta muito melhor do que isso e estou deixando o link aqui na descrição para que você possa acessar e conferir todos os detalhes desse modelo. Por que eu gosto tanto dessa impressora e acho ela muito boa? Bom, primeiro que ela é feita pela Canon. Segundo que ela está com preço sensacional. Ela está muito baratinha mesmo para você que precisa de uma impressora para imprimir até... Eu acho que ela imprime até 12 mil folhas em preto e branco e 7 mil folhas no colorido. Deixa eu só pegar aqui porque eu deixei anotado para você. Exatamente, até 12 mil páginas no preto e branco e 7 mil páginas no colorido. É no preto, né? Eu falo preto e branco porque o branco já é o da folha. Então no preto ela faz 12 mil páginas. Ela é o Wi-Fi, ela é jato de tinta e ela já tem o tanque instalado logo de fábrica. É muito melhor do que quando você pega uma impressora que você mesmo fez adaptação ou que você mandou alguém fazer uma adaptação. Quando você já tem o tanque colocado de fábrica, é muito mais fácil depois para você adicionar as tintas. É muito mais rapidinho mesmo. As tintas são baratas, sabe? São muito mais baratas do que você levar o cartucho para recarregar. E ela é muito resistente também e ela também tem uma velocidade alta. Ela economiza bastante energia e você consegue imprimir via Wi-Fi, que hoje é primordial. Se você quiser trabalhar junto com mais pessoas e precisar fazer impressão via Wi-Fi, você não precisa ficar compartilhando o cabo de um computador para o outro e isso estraga muito impressoras, tá? O corpo dela também é bem resistente e ela é bem bonita. Ela não é aquela impressora que é uma das mais bonitas do universo, mas também ela não é uma impressora caríssima. Porque normalmente quando você pega uma impressora que ela tem muito designer, normalmente ela vai ter mais funções ainda e você vai ter problema em relação a preço. Vai ficar muito caro. Então se você não tem essa necessidade, eu indico demais essa opção. O link dela está aqui na descrição. Você consegue escanear também nela, muito bacana, para você poder tirar a fotocópia aí, para você escanear seus arquivos. E resumindo assim, é uma impressora muito show. Não é à toa que ela está recebendo tantas avaliações positivas da galera que tem adquirido. É um modelo bem mais acessível e é de uma marca confiável, né? A Canon aí, que sabe muito bem fazer impressoras, câmeras e etc. Então eles sabem trabalhar muito bem com esse processo de imagem e de você poder fazer criação, né? Cópias. Então galera, fica aí minha recomendação. Super avaliado, super positivo. Você não vai ter problemas com ela. Você vai gostar bastante, eu acredito. É por isso que eu estou deixando o link aqui na descrição de uma promoção super profunda que eu encontrei aí. A melhor promoção do Brasil, o melhor preço do Brasil para o que eu encontrei. Eu estou deixando o link aqui na descrição para os meus inscritos aqui do canal. Se você acessar, confere todos os detalhes, veja todas as informações. E se você adquirir a sua, volta aqui e comenta comigo depois. Eu vou ficar extremamente feliz de saber que você já está utilizando uma impressora aí de altíssima qualidade. Uma das melhores no mercado. E principalmente uma impressora de valor muito, muito acessível. Também gostaria de pedir o seu like nesse vídeo. Aproveita e se inscreve aqui no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo. Ativa o sininho para você receber notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E por último, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda para um amigo, para uma amiga. Joga no grupo da sua família no WhatsApp aí. Para que essa pessoa possa ver esse vídeo e conhecer um pouquinho mais sobre esse modelo de impressora. E ela está super bem recomendada. A galera que adquire a varia muito bem. Ela é muito, muito boa mesmo. Não é à toa que eu estou trazendo um vídeo aqui para o canal. Se você não quer ter mais problemas com impressora, galera. Esse modelo é show de bola. Pode ir firme e forte e adquire o seu. O link está aí na descrição. Clica, veja todos os detalhes. E se você adquirir a sua, volta aqui e me conta depois.